Salve Ogum Meje, Ogum rompe, mata Ogum beira-mar Ele trabalha na areia, ele trabalha no mar Ele trabalha na areia, ele trabalha no mar Salve Ogum Meje, Ogum rompe, mata Ogum beira-mar Salve Ogum Meje, Ogum rompe, mata Ogum beira-mar Ele trabalha na areia, ele trabalha no mar Ele trabalha na areia, ele trabalha no mar Salve Ogum Meje, Ogum rompe, mata Ogum beira-mar Salve Ogum Meje, Ogum rompe, mata Ogum beira-mar Ele trabalha na areia, ele trabalha no mar Ele trabalha na areia, ele trabalha no mar Para o Valgo! Valgo e Engelma!